O que nos faltava Era um sarau impresso E essa revista Veio para complementar essa lacuna Que estava em branco Na Sociedade Literária Alternativa de São Paulo O Grito tem entrevistas Crônicas Artigos Da nossa querida Tem poemas de várias pessoas Sandra Regina, que está ali Saindo da nossa revista Marcelo Nocello tem um grande texto aqui na revista E eu digo o seguinte Essa revista Tem vários espaços publicitários Embora os espaços publicitários Tenham sido doados A gente deu o espaço publicitário às pessoas Para que elas mandassem Suas propagandas Então essa revista tem um gosto pessoal Eu resolvi investir E empreender Embora essa revista não é minha As pessoas têm que entender e tomar posse da revista Essa revista é nossa Existe um e-mail para recebimento de material De texto O segundo número Era de mensal O segundo número sairá em outubro Por favor, mandem seus textos Que vai ser editado No próximo número Certo? A revista tem material bom É cocheiro Papel cocheiro na capa E no piolo dela O conteúdo